O trabalho eu estou fazendo aqui há 20 anos, praticamente tem 20 anos, mas agora a situação complicou de ruim, está muito ruim e a venda caiu no território nacional. Bota meu número de telefone e avisa que a gente dá para fazer entrega, mas nem todos os locais. Quando a pessoa liga, eu falo que quiser para entregar, se quiser para entregar, tudo bem, se não, é fazer o quê? Tem que ser assim, viver do jeito que está dando para si. Corona está na pista e eu vou ficar em casa. Mas já tem muitas lojas que estão mais abertas, mercadinho, açouga, farmácias, mas assim, eu não vi loja de roupa, essas coisas. Eu fui ali comprar um controle remoto, porque a minha TV deu pau, estava aberta, entendeu? Mas você já não vê mais igual era antes, eu acho que as pessoas estão começando a se conscientizar, né? Ainda mais que nas favelas que está tendo, nas casas, porque a pessoa está começando a se conscientizar, né? Aqui na Avenida do João está tudo aberto, começa funcionando, a maioria dos lotes. E tem uma, duas, que está fechado, é muito. Aqui na comunidade está funcionando tudo normalmente, aliás, mal está tendo isolamento social. A gente está tentando se organizar ao máximo para poder fazer as entregas, né? As outras pessoas, outros comércios, para que não tenha aglomeração na rua, não precise ficar ninguém na rua. Então a gente está tentando, no máximo, entregar. E estão fechando cedo. O pessoal está tentando respeitar, sim. A gente está tentando, sim. Obrigado.